Curumim, uma história de sucesso. 20 anos contribuindo para mudar a vida de jovens e adolescentes da nossa cidade. O projeto deu tão certo que mais de 10 mil meninos e meninas já passaram pelos curumins. A cidade conta com 8 unidades e o dia de hoje vai ficar marcado na memória e no coração. Se é aniversário, tem que ter festa. E para comemorar os 20 anos do projeto Curumim, muita música, dança e homenagens. As crianças que fazem parte do projeto vieram e se divertiram. O que eu mais gosto é jogar futebol, porque eles são muito legais, são cooperativos. Eu gosto muito do curumim. Gosto de dançar e apresentar. Eu adoro. Nossa, eu adoro curumim. A celebração foi realizada na unidade de São Benedito, a primeira do programa a ser fundada na cidade. No evento, também foram inauguradas pelo prefeito Bruno Siqueira as obras de revitalização do Crás Leste, no mesmo bairro, e do próprio Curumim. Em seu discurso, Bruno ressaltou a importância do trabalho desenvolvido que está contribuindo para que as crianças e adolescentes possam construir um futuro melhor. Sem dúvida nenhuma, o Curumim tem um papel fundamental no desenvolvimento social da nossa cidade. E esse trabalho, cada um de vocês, funcionários, colaboradores, educandos, pais e mães de alunos que estão aqui presentes, contribui muito para o futuro da nossa cidade. Em seguida, o prefeito Bruno Siqueira homenageou os diretores das oito unidades. A festa reuniu mais de 300 pessoas, entre ex-educandos, familiares, profissionais que trabalham ou trabalharam no programa. Representantes dos poderes executivo e legislativo, das associações de moradores e das entidades públicas e sociais também estiveram presentes. Quem trabalha com esses baixinhos garante que, além de ensinar, aprendem muito com eles. É muito, assim, prazeroso para a gente trabalhar com as crianças, fazer parte dessa história, fazer eles serem protagonistas da história deles é muito importante. O secretário Flávio Schecker falou sobre a importância deste projeto e parabenizou a todos que atuam no programa. Um dos pilares da Política Nacional de Assistência Social é o investimento na proteção social básica. Ou seja, trabalhos com as crianças, com os adolescentes, de modo que eles possam ter uma infância e uma adolescência saudáveis e possam ter convívio com uma série de atividades culturais, artísticas, esportivas, de modo que não se exponham a fatores de risco, de vulnerabilidade e que possam partir para a conclusão dos seus estudos e para o ingresso no mundo do trabalho com toda a capacitação e a qualificação. Legenda Adriana Zanotto